E na proximidade de iniciarmos no próximo domingo a novena para a festa da rainha e padroeira do Brasil e este ano o tema né, com Maria somos povo de Deus unido pela aliança nós temos aqui participando conosco no Benção da Manhã hoje o Padre Joãozinho e queremos conversar um pouco com ele mais essa bonita dinâmica de Maria como a nova arca da aliança como nós poderíamos entender Padre Joãozinho lá no Antigo Testamento sabemos que o povo enquanto peregrinou pelo deserto em busca da terra da libertação a arca da aliança caminhava com eles né, que continha as tábuas da lei que Moisés recebeu lá no Monte Senai né o que representa para nós hoje essa simbologia bonita da arca da aliança que acompanhou o povo durante todo o caminho de libertação então Padre Camilo, estava refletindo sobre isso algum tempo atrás até escrevi um livro sobre a ladainha de Nossa Senhora né traduzido, essa aqui por exemplo é a versão em espanhol foi o que eu encontrei para trazer hoje e cada uma das invocações dessa ladainha lauretana tem um mistério por trás, tem uma história por trás eu não queria ter, por exemplo, Torre de Marfim mas é um outro programa que eu vou falar aqui sobre a Torre de Marfim por que Maria é a Torre de Marfim? fica a curiosidade sim, fica já em aberto o pessoal fica curioso, o que é esse negócio de Torre de Marfim? tá lá, Turris e Burnei em latim agora, Föderis Arca Arca da Aliança é uma das invocações e ela tem tudo a ver com o tema da novena desse ano porque o povo de Deus está no deserto sai do Egito, da terra da opressão e vai chegar na terra da promessa tudo isso tem um sentido, precisava um dia inteiro para a gente conversar sobre isso e nesse caminho o povo de Deus no deserto andava tem oásis, vários oásis sai água da rocha vem o maná do céu os profetas falam Moisés acompanha o povo aquele mar se abriu o povo passou e lá no Monte Sinai Deus dá a diretriz dá os dez mandamentos escritos nas tábuas de pedra mas essas tábuas tinham que ser guardadas num recipiente cuidadosamente então eu estava olhando aqui na Bíblia o cuidado com que Deus lá no Êxodo 25 ele determina que se faça uma arca de madeira de acássia com 125 centímetros de comprimento por 75 centímetros de largura 75 de altura revestirás de ouro puro por dentro e por fora quer dizer foi todo um cuidado em relação à arca a arca, na verdade não era o principal o principal não é o papel do presente o principal é o que está dentro é o presente então você vai desembrulhando mas convenhamos se não tiver um papel de presente a gente não dá o presente a gente quer dar aquele suspense aquele cuidado aquele zelo e o povo de Deus teve tanto cuidado com essa arca que tem todo um rito de levar a arca inclusive no meio do acampamento tem uma tenda que era a tenda da reunião que aonde dentro estava a arca da aliança hoje nas igrejas seria o sacrário né sacrário que não é o principal a gente não adora o sacrário a gente adora o que está dentro dele a hóstia consagrada mas o sacrário a gente tem todo um cuidado um respeito se alguém profanar um sacrário nós ficamos irritadíssimos né tristes decepcionados e lá no deserto tinha o acampamento as tendas e quando Moisés entrava na tenda da reunião onde estava a arca da aliança e saia de lá o rosto dele brilhava eu tenho até uma música sobre isso se você quiser um dia depois eu canto que é a tenda do senhor ele a gente entra na tenda e quando sai de lá o rosto brilha porque ele via Deus face a face isso vai evoluindo Davi por exemplo sobe até Jerusalém levando a arca com dança e com música e a arca tem toda uma história na vida do povo de Deus até que na plenitude dos tempos olha só que bonito o verbo se fez carne e habitou entre nós a gente diz João 1,14 mas vai olhar no grego tá assim o verbo se fez carne e armou entre nós a sua chequená a sua tenda quem é a chequená de que João fala no seu prólogo no capítulo 1 versículo 14 a tenda da reunião é Maria e o que tem dentro da tenda da reunião a arca da aliança e quem é a arca da aliança Maria e o que está dentro da arca da aliança não mais tábuas de pedra mas agora um coração de carne então Ezequiel diz lá no capítulo 36 arrancarei do vosso peito o coração de pedra poderia dizer arrancarei da vossa tenda as pedras e vou colocar ali um coração de carne que é o próprio Cristo então Maria é essa arca da aliança e eu queria concluir esse passeio bíblico eu achei um texto aqui que eu queria recomendar que depois todo mundo lesse de Atos dos Apóstolos capítulo 7 eu só vou ler um pedacinho um versículo mas eu quero sugerir quem está nos ouvindo que está se preparando para a novena que leia o capítulo todo porque é uma das páginas mais profundas e menos conhecidas da Bíblia que é o testemunho de Estevão que é o primeiro mártir e o talvez mais importante testemunha qualificada da nossa fé é anterior a Paulo talvez ele mesmo que tenha inspirado Paulo que era um dos dois da escola de Gamaliel e ele diz o seguinte nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho aquele que mandou o Moisés construí-la mostrou-lhe o modelo está falando daquele texto que eu acabei de ler lá de Êxodo nossos pais a receberam e sob direção de Josué a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais ele está falando da Arca da Aliança Davi encontrou graça diante de Deus lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus então o templo de Jerusalém não é mais agora uma tábua não é mais uma tenda é um templo mas dentro tem a Arca da Aliança e nós somos cada um de nós essa Arca e Maria é a primeira Arca da Aliança aonde está a promessa e aí vem o que o anjo disse hoje eu estou meio no grego no latim o anjo está lá em Lucas o anjo disse quando Maria perguntou mas como como que aconteceu quando você está aí não estou entendendo nada ele diz para Deus nada é impossível só que a tradução mais que eu gostaria de propor não é essa em grego é Toteupan Rema Rema é promessa é palavra orientadora que diz a terra da promessa é para lá então Toteupan Rema é Deus cumpre o que promete Maria é a Arca da promessa de Deus a Arca prometida por Deus então a verdadeira Arca não era aquela de madeira por mais bonita de ouro era uma prefiguração da verdadeira Arca que é Maria a Arca da Aliança e é bonito porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento ela mantinha no coração do povo a recordação da aliança que Deus havia feito eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo porque em muitos momentos a gente sabe que o povo quis soltar da mão de Deus e voltar a segurar na mão de quem os escravizou um dia no Novo Testamento a aliança de Deus não se faz mais presente numa tenda mas o próprio Deus se faz carne na carne de Maria então ela o acolhe e Maria também tem essa missão bonita de fazer com que nós tenhamos o nosso olhar fixo no Cristo a aliança do Pai e entendamos que nem Jesus agora nós somos o novo povo de Deus é uma das traduções mais bonitas para aquele aquela saudação do anjo alegre cheia de graça cheia de graça em grego é que era de tomene a graciada os evangélicos grossos onde é a graciada mas um teólogo traduziu por contemplada porque contemplada é aquela que recebeu o prêmio foi contemplada na loteria na maior loteria recebeu no ventre o próprio Deus mas contemplada também significa feita templo então nós somos alegres alegre-te contemplado alegre-te agraciado você é feliz a gente cantou aí no início és feliz Maria tu és feliz felicidade é santidade disse o Papa Bento XVI e repetiu recentemente o próprio Papa Francisco Isabel diz você é feliz porque em você se cumpriu a palavra e acreditou nas promessas e acreditou então a fé de Maria com a graça de Deus juntando fé com graça acontece esse milagre da arca da aliança agora sabe Padre Camilo quando a gente vai a Israel e vê lá o lugar onde era o templo o santo dos santos que hoje é uma mesquita fica ali o muro o muro das lamentações os judeus vão até aquele muro e lamentam porque o templo está destruído não é? e não se sabe mais onde está a arca é um dos episódios assim mais de suspense no povo ninguém sabe onde está alguém levou aquela arca embora as tábuas aí eu fico olhando para aquilo e penso assim mas está em Maria não é mais uma pedra não é mais uma uma arca maravilhosa feita de pedras e de pedras preciosas e de ouro é a arca que nós temos próxima de nós e que foi elevada ao céu então cumpriu pela sua assunção cumpriu a sua missão de voltar até Deus e levar um coração humano para para junto de Deus né? quando eu fiz o disco dos mistérios do terço a minha mãe falava no início do programa chamava Maria da Glória né? então eu tinha que cuidar muito com o que eu ia falar no quarto mistério glorioso né? que é a assunção de Maria é o mistério da Maria da Glória né? e aí eu fiz uma brincadeira eu vou revelar agora que a minha brincadeira foi a razão pela qual ela queria dar uma surra sabendo tudo isso lembrando que o pessoal de Bruce que todos estão acompanhando já recebemos mensagens agora pensa o filho da Maria da Glória a arca da aliança levada para o céu a assunção de Maria Maria da Glória né? aí agora todo mundo vai entender porque que eu fiz assim e no quarto mistério assunção de Maria assunção de Maria mãe e filho num encontro de alegria que bonito né? quer dizer teve a ascensão de Jesus e aí tem a assunção de Maria eu fiz um escrevi um livro lancei no ano passado em plena pandemia chama A Verdadeira História da Vez Maria da editora Planeta e nesse livro aconteceu uma coisa comigo Padre Camilo que nunca Dani que nunca me aconteceu antes enquanto eu estava escrevendo me emocionei porque foi a hora que eu narro no livro a assunção de Maria é porque tem uma tradição que ela foi para o céu de Éfeso e a outra tradição que ela foi de Jerusalém e aí eu faço e aí a tradição não chama de morte né? chama de dormição Maria dormiu e aí eu narro que ela estava em Éfeso sendo cuidada por João João olha só e ela sonhava com os apóstolos cuidando dela em Jerusalém e ela dorme e dormindo ela tem um sonho e Jesus sempre cumprimentava ela como todo judeu pequeno beijando a mão e dizendo Deus te abençoe minha mãe e aí ela sente o beijo e ela já está no céu Padre falar de Maria rende né? a gente ficaria amanhã todo aqui pena que o nosso tempo cronológico não nos permite ainda vivenciar o tempo cairológico mas vamos ter aí outros momentos com certeza para falar mais de Nossa Senhora